7 reasons you should go to Malta Yeah, how are you doing guys? Olha só, esse vídeo eu estou gravando diretamente de Malta e eu vou falar sobre 7 motivos que você deveria ir para Malta Número 1, Malta foi declarado patrimônio da humanidade, meu povo Então você já imagina como esse lugar é maravilhoso Malta são 7 ilhas, na verdade 3 apenas são habitadas e nós temos quase meio milhão de pessoas vivendo aqui em Malta Então você imagina como é fofinho, lindo e como a arquitetura é bem diferente do que você está acostumado a ir no Brasil Número 2, eu achei muito fácil caminhar por aqui Gente, tipo assim, tudo eu caminhei, eu andei e também eu peguei o Hopin Hopon, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui e pelo Hopin Hopon você acaba conhecendo todos os pontos, né? Existe norte e sul da ilha e você escolhe qual Hopin Hopon você quer fazer e o mais legal, você vai parando, descendo, conhecendo, tirando suas fotos e voltando para o ônibus custa em torno de 20 euros, eu achei maravilhoso e cara, assim, eu fiquei boquiaberta com todos os lugares maravilhosos que eu vi aqui 3, a gastronomia local é just fantastic, it's just amazing, I just love it Bom, eu amo comer, né? Então eu sou muito suspeita em dizer isso, porque assim, a comida aqui, gente, é assim, maravilhosa Tem uma mistura de italiano com turco, com maltês Eu não sei dizer para você, mas a comida aqui é realmente maravilhosa Bom, eu já comi em vários lugares aqui e eu simplesmente me surpreendi a cada lugar Uma coisa bem típica aqui é a carne de coelho Eu estou ensaiando para fazer isso ainda, mas eu não tenho certeza Eu acho os coelhos muito boninhos para ser comidos Mas assim, vamos ver como é que vai ser Se eu comer a carne de coelho, eu falo para vocês Número 4, gente, aqui é o lugar com o menor custo praticamente de vida na Europa Olha só, a ilha recebe mais ou menos 2 milhões de pessoas por ano 200 mil dessas pessoas são aquelas que querem fazer intercâmbio, querem estudar inglês Malta é muito conhecida pelo polo de escolas, muito bem ranqueadas O custo de vida também é barato para estudante, no caso, acomodação Eu achei bem legal os preços Eu também achei muito barato, por exemplo, em restaurante, café da manhã, café Comparado com os outros lugares da Europa, eu fiquei bem surpresa, viu? Porque realmente é muito barato e achei bem acessível Bom, não podemos acessar do transporte público, né? Transporte público aqui basicamente é ônibus e ferry, ok? Ferry para você ir para as outras ilhas, né? E o ônibus custa R$1,50 mais ou menos por duas horas, tá? Se você for comparar, por exemplo, com Dublin, que é R$2,70 por cada viagem Realmente faz uma diferença bem grande no final da semana ou do mês, né? 5. Os lugares turísticos são assim... não sei dizer Fico sem palavras Gente, todo final de semana você pode aproveitar os lugares para você visitar, né? As praias Cara, vou mostrar umas imagens para você aqui Blue Lagoon, assim, é um negócio de outro mundo E faz parte daquele filme da nossa infância, da nossa parte de teenager Eu não tinha nascido nessa época ainda, mas assim, talvez você vai lembrar desse filme 6. Fazer amizade com pessoas de outros países Sim, como eu tinha te dito, 200 mil pessoas vêm para Malta para estudar inglês Ou seja, você tem noção de quantas pessoas você pode conhecer aqui e fazer amizade? Por exemplo, eu mesma fiz uma super amiga da Coreia, que é a Pumi E tem alguns vídeos que eu gravei com ela aqui, se você quiser dar uma olhada Cara, é simplesmente maravilhoso e ainda você pode visitar a pessoa no país dela depois Olha que legal, né? O sétimo motivo e o último é que aqui a gente se sente tão grato Tão grato Esse lugar que a gente precisa mesmo é agradecer E aí você tem as catedrais e as igrejas mais lindas para que você possa ir E assim, eu não sei você, mas a arquitetura para mim faz toda a diferença Porque quando eu estou em outro país, eu gosto de ver coisas diferentes do que eu estou acostumada Até porque a minha criatividade aumenta, eu me sinto mais animada, mais feliz E enfim, eu acredito que você também vai se sentir assim aqui E para a gente não acabar esse vídeo assim, eu vou deixar aqui algumas imagens de Malta para você Para você sonhar aí, para você aproveitar e fazer um exercício de visualização Você já pode se imaginar aqui, assim como eu, tá? Porque um dia eu também me imaginei aqui Um dia eu também sonhei em ir para Malta E aqui estou maravilhosamente feliz Então é isso, eu vejo você na próxima parada Vou ler os seus comentários aqui embaixo Não se esquece de like, de compartilhar esse vídeo E se você ainda não está inscrito no canal, what? Se inscreva agora e eu te vejo em breve See you soon Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti